Boa noite, turma! Boa! Tamo de saída pro mato aqui, ó! Meu amigo Sassão já lhe errando quase nada não, negra! Vem pra cá, Sassão! Caralho! Dá uma voltinha aí! Vixe! Vixe! Pronto? Vixe! E no sapo papai vai ser mais ou menos assim, cachaça é feito da cana-prima do satanás, acaba mal de família, demoraliza rapaz, setenta capeta junto não faz o que essa peste faz, quem bebe cachaça é curta e quem não toma muito mais. E eu vou avisando esses caçadorzinhos, se prepare viu, o vôo tá furando viu, o parceiro Naldo aí segura a chibatada, que o vôo passa igual a pedra de baladeira, é zumbino viu, eu quero rir é o tropeiro no meio do mundo. Eita cachorro tá coado, eu disse, é o mesmo, cê se lembra que agora você vai pegar, vamo pegar empalmelado de bosta viu, o cabalho amanhã tá aí na mata, eu vou botar é, como eu quero, que eu quero rir é o pipoco, um cachorro afilando assim, e eu queba, e o cachorro latindo, é emoção demais, eu disse, eu vou dar uma canecada nesses bestas, que andam me desafiando aí por aí, tem outra, tem um aqui um vizinho meu galera, que a homem que tá me chocando, Eu vou dar uma canecada que a homem vai passar 30 dias andando de joelho, e passando em pogóis, que não vai dar tempo.